E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, eu quero refalar de um sonho que eu postei há muito tempo atrás, acho que já tem um bom tempo, acho que já tem mais de um ano e poucos, entendeu? E hoje eu queria refalar pessoal o significado de um sonho que é você sonhar com bola de fogo caindo do céu, olha só pessoal, geralmente esse sonho pode indicar um ataque espiritual, também pode indicar um castigo, pode ser que você esteja vivendo algum tipo de momento onde você não está andando muito na linha ou você não está muito agradando a Deus em algum sentido E o sonho com aquelas bolas de fogo caindo do céu, muitas vezes destruindo a terra, pode indicar um castigo, então não é um sonho bom, tá bom? Quando não é castigo de Deus pessoal, indica um ataque espiritual, tá bom pessoal? Geralmente pessoal, bola de fogo caindo do céu indica destruição, muitas vezes também pode indicar alguma coisa na sua vida, que pode acontecer algum tipo de abalo, também como eu posso dizer pessoal, Você pode passar por grandes problemas e tripulações pessoal, grandes problemas que você pode vir a passar na sua vida, não é um sonho bom pessoal, porque muitas vezes esse tipo de sonho está ligado a algum tipo de destruição e algum tipo de fim Muitas vezes pessoas que sonham com bola de fogo caindo do céu, pode vir a passar por problemas no relacionamento, entre outros problemas pessoal, até mesmo que o fim do mundo ia ser pessoal, destruído também, com bola de fogo caindo do céu, então pode indicar algum fim na sua vida Como eu estou dizendo, pode ser fim de relacionamento, pode ser fim de alguma fase na sua vida que se acabou, e aquela bola de fogo pessoal, muitas vezes está representando algum tipo de destruição e algum tipo de ataque espiritual, além também de representar castigo Não é um sonho bom pessoal, sonho bom com fogo no céu, seria bom se você sonhar com aquele fogo que você sente que é um fogo vindo de Deus, muitas vezes pode representar o fogo do Espírito Santo também Tá pessoal? Existe também fogo de Deus, tá pessoal? E o fogo de Deus não queima, é aquele sonho que geralmente você vê fogo, mas você sente uma paz, uma tranquilidade, tá bom? Esse fogo sim seria fogo de Deus, agora sonhar com bola de fogo caindo do céu não é bom, tá pessoal? Fiquem todos com Deus, qualquer coisa, pode deixar seus comentários, a sua opinião e até mais pessoal Tchau